Meia colombiano Jason Guzmán tem até 15 dias para se apresentar no Cruzeiro, senão o bicho vai pegar. E o zagueiro Léo, ele vai ou não vai? Bom, vamos falar sobre isso aqui agora em mais um vídeo do canal Cruzeiro. Vai deixando um like no vídeo se você já é inscrito aqui no canal. E você que não é inscrito, clica no botão inscrever-se e acompanha sempre o nosso trabalho. Não só no YouTube, mas também nas outras redes sociais, só pesquisar Cruzeiro. Pessoal, começar primeiro aqui sobre essa notícia que até bombou muito mais agora à noite a respeito do zagueiro Léo do Cruzeiro, que estava em recuperação, em tratamento lá nos Estados Unidos, já tem três meses de tratamento. Ele voltou agora já para o Brasil, está terminando ainda a sua preparação, o seu tratamento aqui já na Toca da Raposa. E do nada a gente vê uma notícia relacionada à saída dele, uma possível saída dele, que foi veiculado pelo portal Itatiaia, nesta manhã de terça-feira, 27 de abril, a matéria do Emerson Pansieri, dizendo que... Tentaram uma conversa com o Cruzeiro e com o jogador, mas não tiveram contato, mas tiveram a informação de que estariam assinando aí em breve uma rescisão de contrato. O Léo, que tem vínculo com o Cruzeiro até 2022, estaria de saída do Cruzeiro. E aí foi até meio estranho, isso pegou todo mundo de surpresa, porque, querendo ou não, muitos contavam com o jogador. Até mesmo depois da saída do Manuel, muitos achavam que o Léo, na sua volta, na sua recuperação, ele seria um importante zagueiro para a Série B. É um cara que tem 11 anos de história no Cruzeiro, né gente? São mais de 400 jogos aí, é um cara que sempre honrou, respeitou, não só a instituição Cruzeiro, mas também o torcedor. Eu mesmo fiquei muito chateado, considero sim o Léo como ídolo, eu sei que muitas pessoas não o consideram, mas eu considero ele muito, é um grande parceiro e tal. E aí, do nada, eu falo sério com vocês o que rolou. Eu estava vindo aqui para o estúdio para gravar uma matéria para vocês, um videozinho aqui e tal. E aí eu recebo uma mensagem a respeito do Léo, postou um vídeo no seu Instagram, na sua conta do Instagram, falando que não tem nada decidido, que ele deseja sim continuar no Cruzeiro. E aí ficou aquelas, né? Eu mesmo fiquei muito puto na hora, falei, caralho, então quem soltou lá falando que ele estava saindo do Cruzeiro, não é mentira. Então, deu essa confusão toda. Mas se liga aí no vídeo do Léo, falando então que ele quer ficar no Cruzeiro. Se liga só. Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui esclarecer as notícias, tanto de mensagens que eu recebi também. Esclarecer algo sobre a minha saída do Cruzeiro. Até então não tem nada decidido, não tem interesse de sair do clube, não tem interesse de sair do Cruzeiro. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo clube, o carinho que eu tenho por essa torcida também. São 400 jogos, inúmeros títulos com essa camisa. Então, não tem nada decidido. A gente vem se empenhando como trabalhamos hoje pela manhã. E a gente está focado aqui no clube em exercer o nosso melhor. E até então não tem nada decidido. Quando a gente, ou se tiver alguma coisa, eu vou ser o primeiro a falar, porque eu sempre fui leal, sempre tive caráter, sempre tive profissionalismo. Então, vocês vão saber isso da minha boca e eu venho aqui para falar para vocês. Muito obrigado. Bom, minha opinião é o seguinte. Eu acho que alguma coisa está fazendo sentido nessa história. Porque quando o Leo fala que não tem nada decidido, é porque eu acho que ele deve estar esperando alguma coisa. Não sei se é da diretoria, se é do treinador, do Felipe Conceição, se é dele mesmo. Eu não entendi desse lado aí. Até então ele vai continuar no Cruzeiro, tem contrato e está tudo mais aí. Eu, às vezes, vejo que uma questão também pode ser salarial ou não. Não sei. Mas eu acho que o Leo é importante continuar assim para o Cruzeiro. Até com um perfil de liderança ali para o grupo, como a gente já tem o Rafael Sobbs, como já tem o Fábio. É importante ter esse cara ali dentro do grupo do Cruzeiro. Analisando o lado técnico do futebol do Leo, a gente sabe que o jogador tem bastante tempo, tem as suas deficiências técnicas, mas tem uma raça, uma entrega, uma vontade muito grande com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que isso é importante também para a Série B ali neste momento. Eu não sei, cara. Eu fiquei meio atrás assim, com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se isso vai mais para frente ou não, mas até então o Leo continua no Cruzeiro. E eu queria saber a sua opinião. Fale nos comentários sobre essa possível permanência do jogador aqui no Cruzeiro. Bom, a outra pauta que eu queria comentar com vocês é essa novela chata do Jason Guzman, né, gente? Na moral, todo dia é um capítulo novo. Eu acho que isso aí vai prolongar por muito tempo aí. Qual que é o negócio agora? O presidente do Evingado, o Ramiro Ruiz, deu uma entrevista para um programa colombiano e afirmou que o Cruzeiro já solicitou que o jogador compareça em até 15 dias na Toca da Raposa. Então, se ele não comparecer, vai fazer parte dos trâmites do Cruzeiro neste processo que vai junto à FIFA para que, sei lá, se o Cruzeiro vai ser indenizado ou não, se vai ter treta nisso ou não. A verdade é que, já foi até confirmado pelo próprio Cruzeiro, não teve assinatura do pré-contrato, certo? Então, o que foi assinado foi um aceite de um acordo salarial entre o Cruzeiro e o jogador ali com outras coisinhas falando, ah, você vai morar aqui, a gente vai ajudar nisso, sei lá, deve ter umas paradas dessas daí. Só que eu queria entender o peso deste documento juridicamente falando. Eu não tenho ideia, eu não tenho noção. O jurídico do Cruzeiro está bem confiante que isso vai ser válido para que esse processo na FIFA valha a pena do Cruzeiro tentar recorrer. Agora, vindo lá do Evingado, eu não sei como é que vai ficar isso não, porque o presidente falou que o Jason Guzman, ele é lá do time deles, vai ficar lá, eles estão do lado do jogador também. Só que entra uma coisa que até o jurídico do Cruzeiro também falou, né? Porque se esse jogador, se fosse o contrário, por exemplo, se o Cruzeiro não quisesse continuar com o jogador depois de já ter assinado esses termos e tal, aí poderia dar problema para o clube. Então, por isso que talvez o lado contrário possa valer a pena aí para o Cruzeiro tentar, pelo menos, ir na justiça. Resumo nisso tudo. Na boa, galera, se o Cruzeiro não teve prejuízo financeiro, sinceramente, vida que segue. Porque o Cruzeiro não tinha pago, não tinha feito nada ainda resolvido sobre isso. Então, velho, vida que segue. O jogador não quer, o empresário não quer. Beleza, foi zoado, queimou o filme, tirou uma moralidade do Cruzeiro. Processa nesse sentido aí mesmo. E o resto que se foda. Nem queria que esse jogador venha para cá, não, porque a torcida já não vai querer mais cara. Desrespeitou a torcida, desrespeitou a instituição. Então, acho que essa novela aí já está ficando chata pra caralho. Ninguém vai querer dar audiência para isso aí, fechou? Vamos ver o que é que vai rolar nessa história aí. Qual a sua opinião também sobre Jason Guzman, essa novelinha chata aí, hein? Fala aí nos comentários também, fechou? Um grande abraço. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau.